Em dezembro de 2022, a Samsung lançou o Odyssey G6 no Brasil, como um monitor gamer intermediário que entrega tela curva e uma alta taxa de atualização, sem falar em uma série de funcionalidades adicionais para o jogador aproveitar em outras situações. Quer saber todos os detalhes desse produto e se ele é uma boa opção para os entusiastas de jogos? O TudoCelular conta pra você nesta análise completa. Começando pelo design, temos um visual no Odyssey G6 que se assemelha bastante ao mais avançado G7. Estamos falando principalmente da tela curva que permite entregar uma imersão superior ao jogador. Além disso, a Samsung colocou nele um ajuste completo da posição. Dá pra mudar a altura do display, a inclinação dele e até mesmo a direção, ao deixar o painel na vertical. A imagem é adaptada de maneira automática na exibição. A parte traseira é composta por um acabamento plástico texturizado. Também temos aqui um círculo como o núcleo de iluminação personalizável. Não espere um destaque de iluminação dele, por isso preferimos deixá-lo quase todo o tempo desligado. Na base, a Samsung deixou um formato em Y com uma grande dimensão. Assim, esse modelo requer uma superfície larga para ser instalado, mas pelo menos a estabilidade fica garantida quando apoiado. O suporte neste modelo não possui um encaixe facilitado na tela nem entrega ao gerenciador inteligente de cabos. Apenas existe aqui uma alça emborrachada que permite prender os fios e disfarçar a aparência. O conjunto de portas do Odyssey G6 inclui duas entradas HDMI 2.1, uma delas com tecnologia EARC, uma DisplayPort 1.4, duas USB tipo A, uma Ethernet e uma saída de som P2. A conectividade ainda é composta pelo Wi-Fi e pelo Bluetooth embutidos. Este monitor também vem com controle único, já famoso pela linha de produtos da Samsung. O acessório é compacto, fino e minimalista, além de vir com suporte a comandos de voz e ter alguns atalhos de streaming direto nele, como Samsung TV+, Netflix, Prime Video e Globoplay. Dá ainda para comandar o menu e as opções pelos botões na parte inferior da tela. Preferimos o formato joystick dos modelos mais caros, porém, não deixa de ser uma opção para os usuários configurarem o monitor. O Odyssey G6 vem equipado com uma tela curva de 27 polegadas com classificação 1000R. Se você esperava o painel QLED do G7, saiba que aqui vai encontrar apenas um do tipo VA. Apesar de o nível de brilho dele ser decente, está longe do ideal para quem curte uma alta luminosidade. Pelo menos a alta definição está garantida graças à resolução Quad HD. A imagem apresenta bom contraste, mas os tons mais escuros podem apresentar mais acinzentados em muitos momentos. Até há o recurso Local Diamond, só que nem sempre ele será eficaz em tornar os pretos mais profundos. Você terá diferentes configurações pré-definidas de calibração de cores. As tonalidades são vívidas dentro das limitações do display, porém, é possível ter algumas distorções a depender da direção que você estiver do monitor. Para a comemoração dos gamers, a Samsung colocou aqui uma taxa de atualização de 240 Hz, que permite alta fluidez, além de um tempo de resposta de 1 milissegundo para uma latência bastante baixa. Este modelo ainda traz um sistema de áudio estéreo composto por dois alto-falantes, um de cada lado, na parte inferior da tela. Ambos não têm uma grande potência, mas é importante ter a presença deles, ainda que este quesito não seja um ponto forte de um monitor. Pelo menos há um modo de som adaptativo que utiliza recursos inteligentes para equalizar o som e deixar uma qualidade mais próxima do ideal, ainda que haja limitações de frequências evidentes no monitor, especialmente em relação aos graves. Se no design o Odyssey G6 se assemelha ao G7, este é um quesito que herda características de um Smart Monitor. Este modelo vem equipado com um sistema operacional Tizen para possibilidades além de um simples monitor. A interface não muda do que já conhecemos nas TVs da marca. Estamos falando do Hub, que exibe os aplicativos instalados e permite acessar a loja para baixar mais opções. Também é aqui onde está localizado o Workspace, que permite entrar no Microsoft 365 integrado, ou ainda o acesso ao Samsung DeX, caso tenha algum celular ou tablet compatível conectado. É também por meio do Tizen que há o Game Hub, um espaço criado pela Samsung para abrigar os serviços de jogos via streaming. Você terá sugestões de games compatíveis e o acesso às plataformas que vamos detalhar logo mais. Caso plugue um console na porta HDMI, a entrada dele também ficará localizada por aqui. Entre os principais serviços de streaming disponíveis estão as plataformas mais conhecidas como Netflix, Prime Video, Globoplay e Disney+, além do YouTube. A Samsung ainda fornece o Samsung TV+, que vem com canais de televisão gratuitos pela internet. Os serviços funcionam bem, especialmente os que possuem atalhos no controle. Eles carregam rapidamente e apresentam boa estabilidade na reprodução de conteúdo. No entanto, sentimos falta de algumas opções que estão presentes nas TVs, mas não aparecem na loja do monitor, como, claro, TV+, DGO e alguns apps de esportes, por exemplo. Chegamos na parte mais importante deste monitor, os jogos. Como mencionamos há pouco, temos no Odyssey G6 o Game Hub, com acesso a serviços de streaming de jogos em nuvem para dispensar um PC gamer ou console. Basta conectar um joystick Bluetooth e se divertir. O monitor é compatível com o Xbox Cloud Gaming e o Nvidia GeForce Now. A plataforma da Microsoft é a mais fácil de se utilizar de ambos. Ela pode não ter a integração com terceiros como a da Nvidia, mas tem menos tempo de espera e roda bem até mesmo os títulos mais pesados. Todos os títulos que testamos mostraram uma boa qualidade e mantiveram de forma estável o streaming, sem quedas indesejáveis de gráficos ou de conexão. Pena que o serviço fica limitado a 60 fps apenas, mas é o suficiente para ter uma jogatina satisfatória. Você apenas vai conseguir explorar o máximo de fluidez deste monitor se ligar um PC gamer pela DisplayPort. Caso plugue um notebook gamer pelo HDMI, por exemplo, vai ficar limitado a 120 fps de taxa. De toda forma, já oferece uma alta fluidez para rodar os títulos mais exigentes, inclusive na resolução máxima do monitor. Caso ligue o seu videogame no monitor, também terá restrição de taxa de quadros por segundo. Ao menos testamos com o Xbox Series S e tivemos uma boa qualidade de imagem ao rodar na resolução Quad HD. O Odyssey G6 é um monitor gamer intermediário que agrada com seus principais pontos positivos, como a alta fluidez e o baixo tempo de resposta, apesar das economias feitas pela fabricante para tornar este modelo mais acessível na família. O design é elegante e imersivo graças ao painel curvo e lembra a versão mais avançada. Mas ao analisar a imagem já dá para notar que este não se aproxima do G7. Isso porque a Samsung não deixou um painel QLED e preferiu adotar um VA, com prejuízo no ângulo de visão e na qualidade de exibição. Pelo menos ele vem com o sistema teaser integrado, algo que o irmão mais caro não possui. Esse é um diferencial vindo do Smart Monitor, que vira até uma linha sem sentido, já que estes modelos para jogos têm recebido a mesma função. A presença de um sistema traz o Gaming Hub e o suporte a serviços de streaming de jogos. Isso dispensa a presença de um console ou PC e possibilita aproveitar os games com apenas um joystick externo. A Samsung lançou o Odyssey G6 no Brasil por um preço sugerido de R$ 5.500. Atualmente ele já pode ser encontrado por algo na faixa de R$ 3.500 no varejo nacional. O que ele tem de rivais interessantes no mercado? Uma das alternativas é o Dell Alienware AW2723DF. Ele entrega as mesmas 27 polegadas e resolução Quad HD que o Odyssey em uma tela curva. Porém tem uma taxa maior de 280 Hz e suporta a tecnologia Nvidia G5. Por sua vez não tem um sistema integrado para jogos em nuvem e ainda cobra um pouco mais caro. Se você não se importa com a curvatura do monitor, uma opção mais em conta com o mesmo tamanho é o 27UL500W da LG. Assim como o Dell, este também não possui sistema embutido, mas se diferencia pela resolução 4K para melhor definição de imagem. Fim de papo e mais uma análise que abordou em detalhes o monitor gamer da Samsung. E agora queremos saber a sua opinião. Quais características você mais gostou no Odyssey G6? Teria uma unidade deste modelo na sua casa? Pode falar à vontade aí no espaço abaixo. Lembrando que este review em texto e as melhores ofertas do produto estão disponíveis lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.